A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política, baixou uma nota de Operações Conjuntas 003-2021, que definiu as datas para fiscalizações mais intensas que visam proteger as vidas dos caxienses. O objetivo é fazer cumprir os decretos estadual e municipal. As operações integradas vão acontecer nos dias 19, 20 e 21. E também, no próximo final de semana, sexta, dia 26, sábado, dia 27 e domingo, dia 28 de março. A previsão é que os trabalhos comecem às 22 horas e sigam até às 2 horas da manhã. Nós, as outras secretarias e a sociedade caxiense, precisamos auxiliar para que a estrutura do município de Caxias consiga suportar a demanda. E para isso é necessário fazer a fiscalização, intensificar a fiscalização e também a conscientização. A ação visa garantir o cumprimento dos decretos, que suspende a autorização para a realização de eventos em geral, em virtude da pandemia. Caso seja verificado algum descumprimento, caberá à autoridade policial agir com as medidas pertinentes. Será realizada durante todo o período desse decreto, que vai esse final de semana agora, começando na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, e no próximo final de semana também. E é coordenada pela Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também.